Agradecer a todos os fãs que tive aqui na Holanda, em especial aqueles fãs que são do PSV. Passei aqui praticamente quase cinco anos. O começo foi difícil, vocês sabem disso, vocês acompanharam de perto. Mas, de um modo geral, eu posso dizer que eu realmente consegui aqui passar para vocês tudo aquilo que eu tentei fazer e muitas das coisas fiz com êxito. Errar faz parte da nossa vida, tive meus erros, mas, no geral, eu acredito que passei pelo teste. Dentro de campo, fiz vocês sorrirem muitas vezes. Claro que algumas vezes, talvez, poderia ter sido melhor, mas as coisas acabaram não saindo. Mas, para finalizar, agradecer tudo o que vocês fizeram por mim e que vocês tenham um lugar especial no meu coração. E aí? Fánenburg. Romario. Vad can e? Zan 1º estado gerestecida. Fánenburg. Romario. Coman é a direita, que viu Gilhuis. E aí é Coman e não é bom, Romário. Foi uma oportunidade de apresentação de um debuutluister para o jogo. Mas ele foi muito perraçado. 1ª minuto, 2ª helft. Romário maakt een doelpunt uit de ingooi van Gerets. En kan eigenlijk z'n lol niet op. De aangooi. En dan komt-ie daar heel behendig bij. Los van een bewaker, hij scoort. Er moet een bevrijding zijn. Een grillig, onervolgbaar fenomeen. Een fenomeen met een hoofdletter. Magistraal, onzichtbaar, afwezig. Op andere momenten letterlijk afwezig. Toen hij hier kwam, in eind oktober, begin november 1988, had PSV net een paar dagen eerder met 5-0 in de Europa Cup gewonnen van FC Porto. PSV was Europa Cup-houder. FC Porto was de Europa Cup-winnaar van het jaar daarvoor. Twee Europese topteams. Dan denk je met Romário erbij, de topscorer van de Olympische Spelen in Seoul, wordt het alleen maar beter. Dat is de ultieme versterking die PSV eigenlijk zocht. Dus een Europese topteam plus een Braziliaanse topspits. Dan denk je 1-1 is 3. Dat was eigenlijk het verwachtingspatroon op dat moment. Dus hele hoge verwachtingen, heel veel euforie toen hij kwam. Had je hem gevolgd tijdens de Olympische Spelen in Korea? Nee, ik kan me dat niet herinneren in ieder geval. Ik zal best wel wedstrijden gezien hebben. Maar je kende hem niet? Nee, ik kende hem niet. Was er meteen een klik? Nee, niet meteen een klik. Nee, maar hij had denk ik in het begin goed contact met Erik Gerritz en met Wim Keeft. Omdat hij volgens mij allebei wat vreemde talen sprake. Weet je Wim, een beetje Italiaans, Portugee, Spaans denk ik. En met Erik ook. Dus nee, maar je hebt wel een snelle gevoel bij welke jongens je gaat klikken enzo. Dus nee, dat heeft wel eventjes geduurd hoor. Je moest natuurlijk vooral zichzelf zien aan te passen hier. Na verdade, eu, fora de campo, eu levei um pouco tempo, levei um bom tempo para me aclimatizar com o clima, com a cultura, com a língua. Mas, dentro de campo, o primeiro jogo já estava aclimatizado. Romário. De Souza. Maria. De Souza. 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 Vamos lá. Agradeço a empresa por estar fazendo esse contato para eu poder voltar aqui em Dovin, aqui no PSV. E é importante rever as pessoas aqui. Fiz muitos amigos, tenho muitos fãs. Estou feliz em estar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá mas amigos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ainda não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí você vai dar um pouco de droguesa? Só que eu conheci os amigos que Romari conhecem. Eles são me lembrados com Romari. Com os amigos de França Wilmens. Eu pedi-se e de Romari. Eu pedi-se e de Romari. Eu pedi-se e de Romari. Eu pedi-se também fantástica. A França. Foi muito legal. A música, a sfeira, a música, a música. É legal. Mas em Nederlandia... Espanha, que é um futebol em restaurantes, é um pouco difícil. Mas aqui em Nederlandia... Mas aqui em Nederlandia... Tem alguma coisa que você pode fazer. Nederlandia é diferente, mas... Mas aqui em Nederlandia... Mas aqui em Nederlandia... Opa! 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 Veel voetballers, die zijn gespeeld bij PSV, die zijn weg. En dat is klaar. Maar die mensen houden nog steeds van hem. Romare was uniek. Dat vind ik. Nog steeds kleine kinderen. Wat wij het mooiste vinden vinden, is dat ze de foto's komen en zeggen dat ze de vader tegen hem kan kijken. Dat is van Romare, dat was de voetballerjongen van PSV vroeger. Ja, dat is mooi. Opa! 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 E� nada. Opa! Começado. Como há de ressursão ali? Aqui no campo de futebol acontece muitas lembranças, e aqui no PSV não é diferente. Fiquei emocionado com certeza em poder entrar em novo aqui no campo. Não lembro, não lembro. Não era uma competição. Foi contra Valencia. Foi um amistoso. Um All-Star Game. Um All-Star Game, sim. Em 2002. Aqui no All-Star, em branco. E no próximo. Stan Valk, o Keeper. Stan Valk. O que você fez o Berlusão? Aấtra. Nem lembro, sim. Ó, então ele era uma competição. Ele ia vencer assim, deσηou. Sim, sim. Vond ele bem legal? O que? Que ele scolou contra mim? Na partida, não funcionava que eu estava perdido. Sim, sim. Foi isso também o Romário? O que ele fez isso? Sim, todo mundo pode fazer isso em torno de sondagem. Então, talvez seja um equipe. Você ainda tem contato com os jovens da época? Principalmente o Stan. A gente fala algumas vezes por telefone. Inclusive essa minha vinda aqui foi ele que participou também. É isso para você um tipo de trip down memory lane? Nesse dia? Depois que eu saí do PSV eu já devo ter vindo aqui umas quatro vezes. E toda vez que eu venho aqui com certeza essas vezes vão sempre passar. O que eu fiz pelo PSV, os jogos, a minha vida no modo geral aqui sempre fica na lembrança e ela fica mais próxima quando eu estou aqui. Dois anos atrás você estava aqui com amigos. Você estava fazendo um passeio em seu restaurante favorito. Você estava muito emocionante quando você foi atingido por seus amigos? É, na verdade eu já tinha muito tempo que eu não vi meus amigos. Aqui na Holanda, fora da amizade que eu tinha no futebol, eu fiz amizade aqui com o Jacob, o Brasileiro, o Domenico, com o Italiano, o Gilberto e o Antônio que são espanhóis. E esses amigos permaneceram até hoje e dessa última vez que eu estive aqui. nós vivemos juntos, comemorando, rindo e por que não também chorando. Olha... 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 Há elevação em um rádio? Passa elevação? Sim, elevação. Ele é um dos melhores e melhores jogadores que o PPV tem. Respeitado por outros e europeus. Maro Mario spant de Kroon. E o que nós temos agora, durante esses anos, é muito único. E isso também custa elevação. Ele tem muito significado para o PSV. Como jogador, como jogador, é fenomenal. Mas elevação de 3 vezes elevação com o PSV. O fato de um conhecido brasileiro de PSV para um top-club como o FC Barcelona, é transferido. Elevação de ação de PSV para o Brasil e, depois do Sul-americanos, do Sul-americanos, do Sul-americanos, do Sul-americanos, do Sul-americanos. E isso é algo que PSV até hoje, o dia, é um profissão. Um me lembro de saque ação de Romário, que é Giovanni Brancchini. Um italiano, elevação de Milão. Ele foi muito bem com o Kees Boegsma. Ele 2 tinha contacto. E vim para o WK de 1994, quando Romário era de jogador de Barcelona, era de PSV interessado em Ronaldo. Ele era um jogo de Ajax em um estado em um contrato com o contrato. Todos eles estavam com certeza que ele era para o Ajax. Mas, pela sua parte de interação de Brancini, que estava em alta de contratoção de Ronaldo, com o gestão de gestão de Ronaldo, que tinha acesso a ter ação, foi feita para o Ajax para o cavalo de neus de Ajax. Então, foi uma estuda. E na outra parte, não foi o Ronaldo quando o Romário não tinha aqui. Na Ronaldo, foi a partir do que o problema. Com jovens de jogadores que o PSV tem visto como um springplank. Van Nistelrooy, Cashman, Robben, então vamos lá. até os brazilianos em 2005, e os mexicanos, agora o PSV, tem um nome, uma fama internacional como top club, onde você pode começar uma ótima carriera como jovem jogador. E isso começou com o Romário. Eu tenho bastante consciência disso. Eu, pelo tempo que eu joguei aqui, pelas coisas que eu fiz aqui, pelos gols, pelos títulos, eu com certeza abri, sim, portas para muitos sul-americanos, principalmente para muitos brasileiros. Quando eu penso no PSV, eu penso naquela partida, aquela do Stel Bulgaresta. Aquela partida marcou. Foi bonito e foi importante, porque foi um jogo que a gente precisava ganhar de uma diferença de gol e ganhamos. Como eu falei, o grande jogador tem que aparecer num momento importante. E esse foi um dos grandes momentos importantes que eu participei da história do futebol do PSV. E mais uma vez, marcou meu nome no PSV. O que o PSV é uma vez, que é uma vez que se lembrou? Porque se você está com 5-1, é uma fantástica. Jules Ellemann scoou duas vezes. E nosso amigo Romário scoou três vezes. Se eu conseguiria uma espécie de materiales, eu sou um muito feliz, eu posso te contar. E isso é um bom item, que eles estão em meu museu. Os outros de schoos de Ruiz Gullits, de Ruiz von Nesterói, Romário, Dirk Kuyt, Samuel Eteo e de Manfred Neuer, de Duitse Elftal. E isso é uma especialidade, eu quero dizer. Vánenburg. Pais de Romário, já, 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 já. E aí. E aí. E aí. E aí. Of course. E aí. E aí. Não é hora, mas ele é o mesmo! Era importante eu aparecer, e eu apareceria. Isso é uma qualidade muito importante de top jogadores. Exatamente, nos grandes jogos contra grandes adversários, os grandes jogadores, na minha opinião, são aí que eles precisam aparecer. Eu sempre tinha essa felicidade de aparecer nessa hora. Os jogadores contra Ajax e Feinoldes eram diferentes para você? Na verdade, jogador é jogador. O gol, para mim, sempre contou, independente da partida. Mas quando se trata de um Ajax, de um Feinoldo, era realmente mais especial. Mas os pontos são mais importantes? Qualquer gol, é gol. Romário, essa é a sua chance, também um do ponto. Ele já colocou um tempo. Romário, ele scoou. Mas ainda mais um gol. Tio, claro. E agora? Romário, o ponto. Romário, Romário! Boa! Está ele ou não? Não! É 3 oído. Linders, para o MPV, ele comera. Ele está em correctly! Ele está em corre, ele está no mais. Portou, ele está em corre. Ele está no mais. Ele está na verdade e no menos. Ea da vida. Lindo em corre. Gostar de Tiro. Ele está em corre. Eu tive muitas pessoas que ontemam, de Maradona até Rivaldo, de Ronaldinho, mas se você de seu grande idôo na 26 anos, e ele tecai, isso é fantástico. Foi muito especial, eu me desculpassei para verificar o que eu consegui verificar. Foi muito corto, eu vou perguntar sobre como é com ele é, um graça aqui e um graça. Ele sempre disse que era blinde contra mim, um nome, ele é blinde, mas um pouco de inglês brasileiro. Ele disse isso depois de todos os anos. Eu tive grandes parceiros no PSV. Eu tive o Vânibor, o Gifte, o Gerrit, que era lateral, mas ele sempre ajudou muito. Um pouco mais na frente, eu tive o Tom Schrappel. Eu tive jogadores que realmente ajudaram a fazer a história do PSV. Porque o futebol é o mesmo? Na verdade, a forma de jogar é claro que na Europa é diferente do que no Brasil. Mas para mim, assim como era no Brasil, foi na Europa. Cada vez que a bola chegou para mim, eu fiz a minha parte, que era o gol que eu tinha que fazer. Foi um bom tempo. Foi uma ótima hora. A gente conhece o Romário como futebol. A gente conhece o Romário, era um jogador fantástico. Jogar com um jogador como o Vanebol era sempre mais fácil. Além de ter muita técnica, ele era muito inteligente. A gente percebeu sempre na frente. Então era só me posicionar bem que a bola chegava. A gente percebeu sempre. Vaneburg. Romário. Apel voor penalty. Romário wilde de kunstertje zelf afmaken. En scoort. 2-1. Dus daar is toch even dat huzarenstukje waarop je uit was. We hadden een speciale klik. Als je terugkijkt naar de beelden, dan is het vaak dat wij wat met elkaar hebben en doen. En waar ook goals uitkwamen. Dus Romário was gewoon... Als klik is dat heel makkelijk, omdat hij zoveel kwaliteit heeft. Je zit op een heel hoog niveau, denk ik. En hij is ook extreem. Dan is het heel fijn om daarmee te spelen. Hoe lang heb je hem nu niet gezien? Heel lang. Vanaf hij eigenlijk weg is. Maar ik vind het geweldig. Want ik heb heel veel aan hem gedacht. Veel natuurlijk van hem gezien. En ja, ik vind het echt geweldig om hem te zien. Romário zit in ons hart. Al jaren. Wij zijn helemaal PSV-fan. Wij zijn voetbalgek. Wij zijn hier heel blij mee. En ik ben veel blijer van haar, moet ik zeggen. Want zij is echt de grootste Romário-fan die er is. Ja, zonder meer. Ze heeft heel lang een foto waarom Romário boven haar bed kwam. Nee mevrouw, dat kan niet. Ja, nou denk ik ook, nee dat kan niet. Maar toen heb ik daar niet bij nagedacht. Ik heb hem heel mooi uitgeknipt in zwembroek. We hadden een houten bed met een punais in mijn bed geprikt. En hij lag ernaast. En Romário daarboven. Ja, sorry. We hadden. Nee wat. Ja, daar. We hadden. Te haveen heb je Вам overgeLov. En ik vader. É claro que eu lembro, eu lembro de, é claro que já tem muito tempo, né? Mas muitas coisas lembro, principalmente as positivas. Eu me lembro de um livro que se sentiu. Eu me lembro de um livro que se sentiu. ''Si tu vas à Rio''. ''Ik kan draaien, hij kan kammen, het is bijna niet te snappen, ja die jongen stilt de show. En het is ook nooit de bedoeling geweest dat er een plaat van zou komen. En als je dat soort dingen achter beelden draait, dan hoort men die muziek wel, maar men let er niet zo op. Net zoals nu, je zit meer naar de beelden te kijken. Een plaat is natuurlijk heel iets anders, op de radio zijn er geen beelden bij en dan hoor je het veel beter. En ik zat daar niet zo verschrikkelijk mee, maar om nou te zeggen dat het een hele professionele opname is, nee dat is het dus niet. Maar daar kwam daarna zoveel reactie op van fans van PSV enzo. Die vroegen of er plaat te koop was, want we hadden helemaal nog geen plaat. Nou, de platenmaatschappij zag er ook wel brood in, dus daar hebben we dan uiteindelijk een plaat van gemaakt. En toen vond John als een soort follow-up op die documentaire, John Arne, die vond het een leuk idee dat ik dan die plaat zou uitreiken aan Romario. En ik dacht van nou, dat maakt hem helemaal niks uit, dat interesseert hem helemaal niks, die Romario. Maar hij was echt onder de indruk en hij was ook er danig verguld mee met het idee dat over hem een liedje was gemaakt. En dus, en dat, ik was de zanger en ik had het ook nog die tekst gemaakt en hij was meteen mijn beste vriend. Maar hij vroeg wel of ik een stuk of wat van die platen kon ritselen, want hij wilde ze naar zijn familie en zijn kennis te sturen in Brazilië. Ja, als je liedjes schrijft, dan maakt het niet uit voor een club of wat dan ook. En ook oei, oei, oei. Dat was me weer een loei, ja. De enige plaat die Johan Cruijff ooit gemaakt heeft, nou, belevenis. Ook zo'n fenomeen, net zoals van Romario. Ik wil het net zeggen, want in die categorie hoort hij misschien ook wel. Wat vond u van hem als voetballer? Nou ja, je ziet de beelden. Dat zijn een soort Maradona-achtige dingen. Die rush van Maradona, die wordt heel vaak nog uitgezonden vanaf de middellijn zo naar de goal toe. Maar ik vind dit zo'n beetje van dezelfde categorie, wat je net zag, het uitspelen en wat Romario deed. Dat was echt een fenomeen, man. Ik heb het al een paar keer opgezien, maar een paar keer opgezien, is het goed om niet te trainen. Ik vind het niet goed. Want me zeggen dat we altijd opgezien, zoals we altijd opgezien op de Copa Europa. Ik ga op opgezien om 1, 2 uur in de manier te gaan. Ik ben opgezien om 9 uur in 6 uur in de manier te gaan. Wat is dat? Het niet te helpen in niets. Muitas zoveel, ik heb ik opgezien om te trainen, omdat het moeilijk was. Het moeilijk was, het moeilijk was. e alguns aborrecimentos, alguns problemas com parceiros dentro de campos, fora de campo. Mas essas coisas sempre fizeram parte da minha carreira e aqui no PSV não foi diferente do resto dos lugares que eu passei. Sempre as lesões no atleta, elas sempre são chatas em momentos... Às vezes você está muito bem, você tem uma lesão, você tem que parar e começar, mas, infelizmente, eles fazem parte da vida de um atleta, né? Em começo treinou ele muito bem, porque ele queria, ele também queria jogar em Delftas e ele queria mostrar o que ele tinha em casa. Ele tinha muito tempo, mas com a qualidade que eu estava explicando, você tem que desigualdade de um atleta. Você tem que desigualdade de um atleta, você tem que desigualdade de um atleta. Você tem que desigualdade de um atleta. No final de final de semana, no final de semana, no final de semana. Então eu olhei para a minha lista e olhada para a minha lista. O que eu tinha ido lá? Eu conheci tudo isso, e o que eles estavam lá. E o que eles estavam lá? Então, ninguém me preocupa de que ele não surgiu em 2 de januari. Ele não apareceu em dia em dia. Então, ele deixou-se um pouco do. Eu estou aqui em dia. Eu tenho uma blessura. E eu vou me fazer aqui para o fysiotherapeut. Ele vai fazer isso. E ele também fez isso. E Kees Ploegsma, o pessoal do manager, recebeu em dia um berat sobre Romário que ele estava no dia em dia E aí o dia... E aí o dia... E aí, o que foi tão longa... Porque ele tem um mosquito com um peito, ele tem um papo e esse tipo... E aí ele tem um por mais como ele... Então ele tem um dado o tempo e ele tem que ainda assim... Então, hoje, agora eu vou falar com o professor... Eu falo muito bem. Eu acho que amanhã eu esqueço. O PSV jogou na primeira vez do FG. Romário foi na banca. Ele começou na banca. Ele foi 1-1. E ele disse que ele ganhou. A banca da banca foi na banca. A banca da banca foi na banca. Ele foi jogando com o campeonato. Ele também meedeia o campeões. Foi uma luta de 6-0, 4x Romário. Todo mundo estava esperando para vermoedas, recalcitrantes, etc. E depois colocou o estadio completamente na sua cabeça. com uma fenômena luta. Houve discussão sobre o que você treinou na luta que jogou na noite, ou que você veio mais tarde de Brasília. Houve isso também? Na verdade, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu chegava um pouco mais tarde do que os dias marcados, algumas vezes. Eu, como era um estrangeiro que morava mais longe de todos, eu me sentia na necessidade de ter um tempo a mais. E era importante para mim. Eu sei que as pessoas tinham dificuldade, e com certeza tem até hoje, mas isso me fazia bem e me fazia funcionar melhor. E aí é Romário com 6-0. Elefante do ano. Eu sou um jogador com grandes valores, com campeões, europeias, com 30 gols por ano, com 35 gols, e com depending qualificação para a luta. E aí, eu ... E aí, você pegou um jogador, o jogador com certeza, que as a chance pegou isso, aí era muito mais, ele era muito mais empurra puça. Ele fez muito, ele tudo o tempo em não tinha tempo. Ele te faz um pouco muito tempo, Ele conseguia fazer coisas para fazer coisas que ele não estava interessado em interessado. A única coisa era da disputação e o score, o treinamento, a condição de treinamento. Isso foi para ele não, e ele não tinha que fazer isso. E na última vez foi dito algo por alguns jogadores, mas durante o tempo de cinco anos que ele já esteve, Não era um joguinho. Eu era assim, entendeu? Eu sabia que não era correto em fazer isso, mas quando eu voltava eu me sentia melhor. Talvez se eu voltasse nas datas marcadas, eu não rendaria tanto quanto eu rendia. Eu acho que em 4 ou 5 anos foi muito mais apreciação. Eu acho que no início de jaren não era. Quando ele disse uma vez, alguém disse algo sobre aversão, eu não me lembro. Eu não me lembro de primeira vez. Eu acho que em geralmente, quando você está em torno de lutas, então... E aí, finalmente, vai. Obrigado, Mario. Feliz. Você foi tão rápido em casa. Não foi feita aqui? Sim, eu tô muito bem. Eu fiquei um pouco dor. E eu estou quase morrendo. Você vai beber uma cerveza. Aqui. Obrigado. Você tem seus sentimentos? Fiquei. Eu acho que o PCV tem muito jogado. Para mim é o PCV é o melhor pro de este sessão. O PCV é o melhor pro de este sessão. O que é o campeão do ano? É o campeão do ano. Eu não falo muito em inglês. Mas eu vou tentar. Eu sou campeão. O PCV é o campeão. Jules é o campeão. Todos os campeões. Obrigado por todos. Esse aí foi um momento também que marcou a minha história. E até me emocionei um pouquinho agora. Eu posso dizer que eu gostei muito. E eu fiz o melhor de mim. E até o último. Romário. Obrigado. Bom dia. Romário. 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 Tchonge! O que é isso? Onde vai Romário. Romário precisa de espaço. Gol! Como ele está, Romário está. Onde está, Romário está. Onde está, a terceira. Oh, o que o tempo! Romário está. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Vamos! O que eu fiz aqui no período que aqui estive valeu a pena, marcou, eu faço parte da história do PSV e sou feliz por isso. Eu amo você, eu amo você. Obrigado. Por favor. Obrigado. 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 Obrigado.